É cinco minutos. Senhor Presidente, vereador Wanderlei, senhor Beto Tribes, vice-presidente, senhor Jürgen Mantel, demais vereadores, distinta plateia, também a todos que nos assistem através dos veículos de comunicação, muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero me solidarizar com os moradores da rua Arnoldo Hemer, com essa associação, pela forma organizada, civilizada, que vem aqui a esta casa fazer essa reivindicação. Eu lamento os discursos imediatistas de cunho, puramente eleitoreiros, que vocês cansaram de ouvir e parece que ainda continuam a ouvir por parte de algumas pessoas. Mas vocês precisam, a comunidade, o povo precisa aprender a separar o joio do trigo. Palavra dada é compromisso assumido. Se o prefeito Napoleão Bernardes algum dia enviar para esta casa um planejamento que não for cumprido, eu não vou me preocupar se eu sou oposição, oposição. Eu quero fazer e quero fazer com que o Executivo e nós, vereadores, cumpramos com as nossas palavras, com aquilo que prometemos. E vocês foram visitados por muitas pessoas. E eu quero aqui fazer uma defesa aos vereadores, a esta casa, aos antigos vereadores também. Porque certamente todos os vereadores têm a intenção, tinham a intenção sim, de que a rua de vocês, assim como outras ruas, fossem pavimentadas. Aí, livrando a comunidade de poeiras, de lama, como é o caso de outras ruas também e nossa cidade. Vocês ficaram alguns anos, já estão há muitos anos, e esperamos que neste governo esse problema seja solucionado. E vocês têm também o apoio deste vereador, como eu tenho certeza, de todos os vereadores que aqui estão. Quero também deixar aqui registrado, quero deixar aqui registrado, o meu descontentamento, o meu repúdio, vou usar essa expressão, por esse impasse que está acontecendo aí, do Samai e do Denit, entre o Samai e o Denit. Gente, todos nós sabemos que o Samai precisa da autorização do Denit, é de competência do Denit. Eles precisam autorizar o Samai a executar aquela obra. Eu sou morador da rua Erwin Jenschen, número 111, e estou também há tantos dias sem águas. Há oito dias sem águas, sem fornecimento de água, e meu telefone também não para de tocar. Mas nós precisamos ser realistas. Eu quero deixar aqui o meu pedido, o meu clamor, representando o povo de Blumenau, o Denit. Por favor, libere, para que o Samai possa executar aquela obra e fazer chegar aí a água para os cidadãos de Blumenau. Nós precisamos desse empenho. Vocês que também são pessoas públicas, vocês devem vir a Blumenau, encaminhar aqui um técnico para que possa, em meia pista, porque o Samai vai fechar a metade da BR em meia pista, para que o trânsito possa fluir, é claro, com um pouco de dificuldade, mas isso precisa ser realizado para que a população volte a ter o fornecimento de água. Haja vista que aquela comunidade já vinha sofrendo com o problema de abastecimento de água, parece um verdadeiro racionamento. Todo final de semana, o vereador Ien sabe disso, todo final de semana, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Aquela comunidade vem sofrendo com a falta d'água, as mães chegam lá, doutor César, na sexta-feira, no sábado, precisam fazer a faxina, lavar a roupa, e aí vão abrir a torneira e não tem aquele líquido precioso, a água potável fornecida pelo Samai. É lamentável. Eu quero pedir, eu quero pedir, ainda dá tempo, Ari, eu não sei se já está no ponto ali, para soltar a matéria da TVL que eu fiz nesta manhã. Essa matéria é ali da rua Arnoldo Yenchen, vereador Iens, e outros vereadores conhecem muito bem aquela situação. Eu estive ali nesta manhã, atendendo a pedido daquela comunidade, de muitas pessoas, entrevistamos algumas pessoas, não vamos passar aqui, mas é lamentável que ainda essa obra não tenha sido concluída, porque ela liga, esta via, esta rua, ela liga a rua Dr. Pedro Zimmermann à rua Gustavo Zimmermann. E muitos moradores que saem da rua Gustavo Zimmermann para pegar o ônibus lá na Dr. Pedro Zimmermann, porque ali passa mais ônibus, tem mais horários de ônibus, tem que passar ali por esta lama, por esta poeira, é lamentável, vários empreendimentos, prédios foram construídos ali naquela região, e o desenvolvimento parece que insiste em não acompanhar o crescimento populacional. E nós queremos pedir uma atenção especial ao nosso prefeito Napoleão Bernardes, ao secretário de obras, para que este problema seja definitivamente solucionado para a região norte, todos vocês sabem, ela está crescendo, e ela precisa também ter o apoio, o olhar do poder público, para atender as necessidades básicas da comunidade. Pode tirar ali a matéria, por gentileza. Eu quero, para finalizar, agradecer a todos, e que tenham todos uma boa tarde, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado.